Eu gosto de fazer um vídeo ensinando como você recuperar a silk, personalização da sua camisa de time, se está saindo, ou outra camisa que você quiser só. Você pode usar tanto a folha de A4 como você pode usar folha de caderno. Tanto pode ser folha nova de caderno que não foi usada, como folha que já foi usada. Se for folha que você já escreveu a caneta, você coloca a letra da caneta para cima. Aí você faz assim e coloca aqui. Primeiro você faz esse vídeo, você coloca por baixo, aí você faz assim, você coloca umas duas em cada parte onde você vai, coloca umas duas aqui, junto nessa parte aqui, coloca umas duas nessa outra parte aqui. Aonde não tiver saindo que você for passar o pé. Um exemplo. Aí você faz assim, ó. para não aguentar. Aí você pega, vamos botar esse aqui agora. Você pega, ó, pega assim e você faz assim. Aí o que que você faz? Se você quiser colocar mais uma folha a mais, aqui você coloca, né, que você vai botar o pé bem quente. Então, você pode colocar duas folhas aqui também. Aqui, ó, você coloca aqui no número, se tiver mais alguma letra, que aqui é personalizada com o nome da pessoa. Aí você faz isso, ó. O que que você faz? Você pega o ferro, ó. Você coloca, você pode colocar no algodão, ó, o mais quente. Aqui o mais quente é o lino, tá? Você pega o ferro bem quente. Cuidado. Aí vai aqui, ó. E vê aonde certinho você... Aí pressiona um pouco, ó. Aí deixa. Aí depois você vai aqui, ó. Com o ferro bem quente. E pressiona. Porque o que que acontece? A colinha que tá, né, na letra, ela começa a soltar. Então, tudo que você aquece de novo com o ferro, ela vai e cola de novo. A cola amolece um pouquinho e cola de novo. Ó. Aí você faz isso. Aí se você ver que não, não deixa muito tempo. Aí você pressiona e dentro de um pouquinho você, ó, roda e vê. Faz assim. Aqui a mesma coisa. Aí depois você vê. Se não colou, você espera, vai e faz de novo. Faz mais um pouquinho. Até você ver que colou. Tem que tomar cuidado também pra não deixar-se muito tempo parado. Num lugar que com o ferro, como o ferro vai tá na temperatura mais quente, pode acontecer de queimar. Mas com certeza você vai recuperar a sua camisa. Com certeza você vai conseguir. Fazer com que, né, as letras, as letras, número, venham aderir de novo na camisa, tá? Só isso que você tem que fazer. Porque aí começa a soltar e a camisa fica feia. Às vezes fica essa camisa original, às vezes camisa original. Ou não, mas é a camisa que você gosta, né? Aí acontece isso. Então, é só você fazer isso. Coloca o papel por baixo. Por que também o papel por baixo? Porque senão pode colar essa parte aqui na parte da frente da camisa. Então, você faz isso, tá? Coloca o papel por baixo. Mas a frente não precisa. Porque a frente não acontece isso, que é bordado, tá vendo? Só atrás que não é. Espero que essa dica tenha te ajudado. Que você possa fazer. Que esse canal é um canal de vídeo variado e muito mais. Até o próximo vídeo. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e compartilhe essa dica. Pra ajudar esse canal a crescer. Bom que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Muito fácil e rápido, tá? Recupera sua camisa em poucos minutos. E aí E aí